Olá! Vamos falar um pouquinho sobre direito e avesso? Nossa toalha, ela tá sendo feita sem forro. Por enquanto, a gente não definiu isso. Então, é importante que o nosso avesso não seja assim tão atrapalhado, tão cheio de linhas. Eu aqui tô mostrando pra vocês o direito dos trabalhos feitos até agora. E agora eu vou mostrar o avesso deles. O avesso do bordado, ele não deve ter nó do lado do avesso. Porque antigamente a gente achava que o nó segurava, ele era seguro pra não soltar. Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que o atrito fazia o nó soltar. E isso não é segurança. Então, nós aprendemos a entrar no tecido sem fazer nó. Esse avesso, ele tá comportadinho, ele não tá perfeito. Não é um bordado ponto cruz, avesso perfeito. Ele é um bordado livre. Então, ele tem perfeições, ele tem... Não é igual ao direito, claro. Mas ele é um avesso limpo, que a gente chama de limpo. Essas bordas, você pode ver, que parecem nó, mas não são nó. São entrada e saída da agulha. Porque a linha grossa, e quando é pouco ponto, você não tem muito onde se apoiar. Então, você tem que fazer essas entradas e saídas. Isso aí é normal, tudo bem. Aqui na orquídea, deu pra gente ver bem. Ó, ficou um serviço bonito. Não ficou um serviço de linha solta, principalmente, que é um grave erro, linha solta. Quando você percebe que puxando a linha, ela veio mais curta, para. Vai pro lado do avesso. Observa se deu nó, se tem linha sobrando. Porque é terrível você terminar o trabalho e voltar pro avesso e ver linha pendurada. É muito feio. Quando você tem que passar de um lugar pro outro, se você passar por debaixo da linha, do que tá bordado no avesso, ele fica melhor, ele fica mais bonito. E na linha Rayon, como foi na Metista, nós temos que tomar muito cuidado em fazer várias passagens. Porque essa linha, ela é danada pra soltar. Ela é danada pra desfiar. E a gente não quer o nosso bordado soltando depois de pronto. Então, isso é pra vocês verem. Este é o avesso. Claro, dá pra ver que é um avesso. Mas é um avesso limpo. É um avesso que a gente pode pôr na mesa, a pessoa vira. Tem muita gente que pega o bordado e já vai direto no avesso pra olhar, né? Esse é um avesso que não faz a gente passar vergonha. É um avesso de bordado livre. Eu tenho pra falar pra vocês que eu aprendi sobre o avesso é isso. Bom trabalho.